Pessoal, hoje nós vamos falar um pouco em relação à suplementação em crianças com transtorno de déficit de atenção. Então, tem alguns estudos já apontando algumas coisas. Os próprios sintomas do transtorno de déficit de atenção sugerem que essas crianças já têm uma deficiência de ômega 3. Bom, quando a gente vê os estudos, as crianças com transtorno de déficit de atenção têm uma concentração reduzida de ômega 3, tanto da sua fração, o DHA, quanto do EPA. Que, como vocês sabem, são ácidos graxos essenciais, que não só participam da via anti-inflamatória, como também participam da membrana celular. Ou seja, dando maior permeabilidade à membrana celular e estão diretamente relacionados quando a gente pensa em saúde cerebral. Por quê? Porque o cérebro é rico em gordura, rico em lipídio. Então, tanto para o seu desenvolvimento, quanto para a sua manutenção, quanto para a interconexão cerebral, são necessários ácidos graxos. E o ácido graxo ômega 3 é, de fato, muito bom para a membrana celular. Então, tanto o DHA quanto o EPA. Principalmente o DHA, ele vai desempenhar um papel crucial ali no desenvolvimento do cérebro. Então, é muito importante a gente entender o desenvolvimento cerebral a partir do DHA. O EPA, quando você tem a nível cerebral, ele é mais importante para o funcionamento cerebral. Então, essas duas frações que tem no ômega 3, DHA e EPA, o DHA mais para desenvolvimento e o EPA mais para funcionamento cerebral. Então, quando você pega os trabalhos, vários trabalhos mostram que doses adequadas de ômega 3 trazem, de fato, um benefício para os pacientes de transtorno de déficit de atenção. Principalmente aqueles que já têm, sabidamente, uma deficiência. Muito poucos médicos, muito poucos profissionais de saúde sabem dessa relação do ômega 3, mas existe uma relação entre o ômega 3 e o transtorno de déficit de atenção. Os estudos aqui, eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição, depois vocês deem uma olhada. Bom, quando a gente pensa em minerais e vitaminas, há outros minerais e vitaminas importantes. Então, por exemplo, quando a gente vê o zinco, ele é importante porque ele é um cofator para várias reações enzimáticas. Então, várias reações enzimáticas dependem do zinco. Então, outros suplementos que podem ser utilizados, que vão atuar diretamente no metabolismo ali, fora o ômega 3, o zinco, a melatonina, tudo isso vai atuar no metabolismo de alguns neurotransmissores envolvidos no transtorno de déficit de atenção. Em relação ao zinco, mais uma vez, quando você pega o zinco, os níveis baixos de zinco, eles predizem uma pior resposta à terapia medicamentosa nesses pacientes com transtorno de déficit de atenção. Então, parece que os pacientes que têm níveis altos de zinco respondem melhor à terapia medicamentosa para o transtorno de déficit de atenção, tá? Bom, principalmente quando a gente pensa no metilfenidato. Então, o metilfenidato com a suplementação de zinco, ele tem um maior benefício. Outro fator importante, o ferro é cofator para a síntese da dopamina. Então, níveis adequados de ferro também são relacionados. Então, quando você melhora os níveis de ferritina, por exemplo, você melhora ali os níveis de dopamina. Outra questão é o magnésio. O magnésio, ele vai estar como cofator em tudo que a gente pensa em relação à atividade cerebral. Então, aí tem várias formas de magnésio, né? O mais recente aí é o treonato, que de fato ele atravessa com mais facilidade a barreira hematocefale. Tem outra suplementação que é a B6, que como vocês sabem, ela é importante não só, como a gente sempre fala, para a serotonina, mas também para a dopamina. Então, nessa via de síntese, B6 é importante, magnésio é importante e outra questão também é a vitamina D. Então, a vitamina D também mostra que, por exemplo, mães com deficiência de vitamina D têm maior probabilidade de terem crianças com esses transtornos de déficit de atenção. Então, todos esses fatores são importantes. Ômega 3, zinco, magnésio, vitamina D, B6, são todos fatores, o ferro, envolvidos ali na patogênese do transtorno de déficit de atenção. Então, tendo níveis adequados e com produtos qualificados, você pode melhorar a sintomatologia desse paciente. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima! Tchau, tchau!